Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com Vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces Ouve-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em Vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor, seja a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defenei-me, libertai-me Inclinai o Vosso ouvido para mim Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza Por Vossa honra orientai-me e conduzi-me Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Demos glória a Deus Pai, ó Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Ó Senhor, seja minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espere em sua palavra A minha alma é esperar o Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E com piosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes o nosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Nosso corpo Nosso corpo Meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Salvai-nos Repouso em sua paz Amém Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém Amém Legenda Adriana Zanotto